Olá, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vou apresentar para vocês o Tinkercad que é uma outra opção de modelagem 3D, utilizando elementos primitivos o Tinkercad é uma outra opção de modelagem 3D e ele é online então ele fica disponível na nuvem e você pode fazer sua modelagem online e todos os arquivos que você cria vai ficar tudo disponível lá na na nuvem então aqui para você poder utilizar o Tinkercad é simples você não precisa ter nenhuma conta de estudante basta você entrar no site tinkercad.com faz a sua inscrição é só você clicar aqui escolher aí uma uma conta pode até ser com o Google mesmo eu vou usar uma que eu já tenho disponível tá aqui feita a confirmação pelo pelo site do que você fez a sua abertura de conta eu já tenho algumas coisas já feitas aqui alguns modelos já que eu mesmo montei e aqui é simples aqui você vem os tem projetos 3D tem os circuitos elétricos tem alguns outros vídeos já no canal sobre isso vou deixar o link aí para vocês poderem acessar então aqui nos projetos 3D você vem criar novo design e a partir daí você tem a modelagem para poder ser realizado ele já dá algumas ideias aqui ele te dá um nome do arquivo aqui opção de copiar e colar você poder duplicar e repetir tem a lixeira o desfazer e refazer uma série de elementos que nós já conhecemos a importante aqui é procurar trabalhar com essa vista aqui tá então você pode modificar entre a vista ortogonal e a vista de perspectiva o cubview que nós já vimos em outros modeladores de sólido eu vou fechar essa caixinha aqui porque não importa para nós agora e o que ele faz é a modelagem a partir de elementos primitivos então ele tem ali uma barra de formas básicas tem uma série de outros elementos aqui que ele já deixa disponível para você poder procurar entre texto e números a parte de caracteres então você pode procurar aí algum elemento que você achar interessante para poder inserir no seu projeto aqui tem uma nova que é uma livraria uma biblioteca aí de shapes tem uma série de elementos aí que você pode olhar de repente você quer fazer uma impressão de algum desses elementos e aí você já tem eles disponíveis aqui nessa nessa biblioteca basicamente você vai ter que trabalhar com as formas básicas então aqui ele já tem uma série de formas básicas prontas que você vai ter que trabalhar utilizando soma e subtração dos elementos por exemplo se você for trabalhar aqui com um retângulo uma caixa né você pode pegar selecionar selecionar essa caixa ele já traz as opções da caixa com as dimensões para você poder começar a trabalhar então por exemplo aqui eu vou fazer um cubo ou um paralepípedo na realidade onde eu vou colocar aqui essa dimensão de 10 milímetros eu vou abrir essa largura dele aí para 40 milímetros para 40 milímetros e vou mexer com a altura então para mexer com a altura é melhor você olhar pela vista frontal aqui ó você pode ver se quiser alterar aqui na forma da visualização ortogonal que é sempre melhor trabalhar eu vou colocar aqui a dimensão vertical que é 30 milímetros só isso aqui é uma questão de você é uma questão de você habituar a mexer com o tinker cad ele tem aí uma série de características que são diferentes dos sólidos dos modeladores de sólidos que a gente já conhece mas ele é bem simples também para você poder trabalhar eu vou mexer aqui na vista para poder observar o paralepípedo que eu montei então o que eu vou fazer aqui com esse paralepípedo eu vou retirar um pedaço eu vou criar um vazio aqui em cima né como se fosse um recorte então o que que eu posso fazer aqui eu posso vir aqui pegar um paralepípedo caixa vazio que que é vazio é onde você tem um elemento que você pode utilizar para poder recortar que ele funciona ali ó como orifício e você pode transformar em sólido se você quiser então aqui tem o orifício que que seria a parte do recorte e esse aqui é a parte onde você vai fazer a adição no caso aqui eu nem vou usar um novo eu vou aproveitar esse cara e já vou vir aqui ó e fazer uma duplicação então eu vou duplicar esse cara conforme eu duplico ele vai para a mesma posição e eu vou mexer aqui com as dimensões desse cara colocando aqui no comprimento eu vou colocar ele tem 10 milímetros de comprimento e a altura dele ele também vai ter 10 de altura feito isso daí eu vou procurar fazer o que eu vou pegar este elemento até melhorar aqui um pouco essa esse comprimento vou colocar um comprimento de 20 então eu vou pegar esse esse cara aqui e vou levá-lo aqui próximo ao que eu tenho já dado início na modelagem para poder tirar um pedaço aqui para poder tirar um pedaço aqui em cima como que eu vou fazer isso eu tenho que deslocar através dessa seta que está aqui ó então conforme você desloca a setinha aí ó você consegue posicionar exatamente onde você quer executar a operação no caso dessa operação ela vai ser uma operação de recorte né então eu vou procurar posicionar esse elemento de forma com que ele fique alinhado para isso acontecer eu vou olhar aqui na vista superior eu vou selecionar os dois elementos é só você passar o mouse segurando o botão de esquerdo que você consegue fazer isso você vem aqui ó nessa ferramenta de alinhamento ele vai te perguntar qual é a posição que você quer ó eu quero centralizado e eu quero que eles fiquem paralelos observa que ele já faz o alinhamento aí e se você for observar por aqui ó você vai ver que os dois já estão alinhados então você pode sair agora do comando mas o teu elemento está lá em cima o que que você faz agora como você vai criar um recorte você vem aqui em orifício ele transformou aquele cubo que estava sólido em orifício eu vou modificar aqui a visualização faço a seleção dos dois novamente e peço uma operação de que é agrupamento então quando ele agrupamento ele vai criar ali o elemento para nós e você vai perceber que ele já fez o rasgo ali em cima então quer dizer ele pegou dois elementos primitivos que são iguais no caso são dois paralepípedos e fez a construção disso daí para nós Se eu quiser continuar aqui a modelagem Por exemplo, vou criar aqui uma base Que eu vou inserir aqui ao lado desse cara Então, o que eu posso fazer? Mesma coisa Eu venho aqui, seleciono um paralepípedo, um cubo aí Vou colocar aqui a dimensão pra ele De 40 milímetros Opa, não alterou Aqui, 40 milímetros E vou colocar essa dimensão aqui como 30 milímetros 30 não, vou colocar como 20 milímetros E a altura Que seria essa dimensão aqui, ó Eu vou colocar como 10 milímetros Então, eu vou levar esse cara aqui próximo Só que agora, como eu vou criar um sólido Eu vou olhar na vista superior Vou selecionar os dois elementos Mesmo procedimento Fazer um alinhamento Esse alinhamento vai estar nesta parte Eu posso fazer com que esse cara se aproxime Se eu trouxer pra cá Ele vai alinhar exatamente ao meio Ou não Eu posso aproximar aqui também manualmente Então, se eu tiver ali Sabendo exatamente a posição Eu posso fazer um alinhamento manual Ou utilizar a seta do teclado Pra poder utilizar a seta do teclado É importante saber que aqui você pode alterar essa grade Então, quanto menor for esse valor Mais preciso ele vai ser Com relação à aproximação Isso aí seria uma forma Que ficaria mais fácil Pra você poder fazer seu posicionamento De algum elemento que você queira Então, quando você mexe aqui, ó Com a grade na precisão Que você escolher aqui Quanto menor o valor Mais preciso ele vai ser Em relação ao posicionamento E você consegue fazer o alinhamento Eu vou dar um giro aqui Pra poder ver Como que tá O posicionamento deles, ó Eles estão praticamente colados Aí um ao outro, né Então, vou trazer novamente aqui Na vista superior Faço aqui a inserção dos dois Se tiver algum problema Ele vai apontar pra nós Então, vou colocar mais próximo ali Agora ele tá bem próximo E eu vou juntar os dois elementos E agora também pedir um quê? Pedir um novo agrupamento Quando eu faço esse agrupamento aí, ó Observar que ele transformou tudo Num elemento sólido E observa que a dimensão ali É de 30 milímetros 10 seria do primeiro 20 seria do segundo Então, quer dizer Ele tá agrupado E ele já identificou que existem o quê? Que existem faces em contato Vou criar aqui agora Um elemento Onde eu vou fazer dois raios Esses dois raios Eu posso procurar aqui E eu vou ter que fazer uma operação Com os raios primeiro Antes de inserir Como poderia ser essa operação? Eu posso pegar esse cara aqui, ó Um telhado arredondado Observa que esse telhado arredondado Ele tá com a cara pra baixo Então, eu posso até girar aqui Usando essa ferramenta de rotação Então, eu vou dar um giro aqui De 90 graus Quando você faz isso Pra esse tipo de peça Observa que uma parte Fica pra baixo do plano É importante você alterar isso daqui Pra deixar ele o quê? Paralelo ao plano Pra não ter problema Na hora de você fizer Se você quiser fazer o recorte E aqui você tem aí um elemento Em que você vai precisar retirar Um pedaço dele Retirar a metade Então, eu vou pegar aqui Uma caixa Eu vou nesta caixa Eu vou posicionar Desta forma aqui Posso até usar O Cubview ali Pra poder fazer um posicionamento E deixar bem alinhado, né? Observando por cima Observa que ali Eu vou procurar alinhar Através da linha de baixo, ó Então, esse alinhamento Não é o que eu quero Vou voltar aqui Vou procurar aqui, ó O alinhamento Vou colocar os dois Na linha de baixo Se eu mexer aqui Ele vai conjugar um com o outro Não é isso que eu quero Eu vou deslocar um pouco Este elemento ali Pra poder coincidir O raio Com uma das arestas aí Do nosso cubo Vou observar ele aqui por cima Pra poder ver como que tá feito O posicionamento E eu vou recortar Como que eu vou fazer Este recorte Eu tenho que aproveitar Esta peça Pra aproveitar esta peça Eu vou deixar Esta peça Que tá em vermelho Eu vou deixar No formato de orifício Então Altero aqui Pra orifício E Faço a seleção Dos dois elementos Novamente Peço pra fazer Um agrupamento Observa que ele criou Agora o que? Ele criou só um quarto De um círculo Pra nós E esse cara Você pode criar ali Depois que Se você for utilizar Bastante este elemento Se você for ver aqui Ele tem uma dimensão De 10 por 10 E ele tem uma altura De 20 Como eu vou precisar Utilizar isto daqui Eu posso utilizar isto daqui Várias vezes Eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui E salvar este elemento aqui Então eu posso Criar na própria biblioteca Colocando um elemento ali Numa biblioteca Que é personalizada Então você pode criar aqui Os seus favoritos Você pode fazer a inserção Desses elementos aí Pra sempre que for utilizar Já estão disponíveis pra você Tem aqui Umas outras opções Onde você tem ali Outros elementos Que já foram criados Então você pode vir aqui Criar forma Desta forma Ele está aqui com Esse quarto de círculo Você dá um nome pra ele Então eu vou colocar aqui Quarto de Círculo Se você quiser identificar Colocar uma descrição Você pode bloquear o tamanho Da peça Alterar as cores E vem aqui Pede pra salvar a forma Quando você salva a forma Ele já vai ficar na sua biblioteca Pessoal aqui Então eu já tenho O meu quarto de círculo pronto Vou alterar aqui As dimensões É importante deixar Habilitado ali Na sua biblioteca A opção de poder alterar as dimensões Então não bloquear isto daí Porque de repente Você pode utilizar isto aí Em um outro projeto Vou girar este elemento aqui 90 graus Pode ver que eu girei aqui 90 graus Em relação a este eixo Não é desta maneira Que eu quero fazer Então eu vou dar mais um giro aqui De 90 graus É este cara Que eu quero que ele fique Então eu vou trazer Vou trazer ele pra cá Deixa eu dar um ctrl z aqui Eu vou trazer ele aqui Pra poder posicionar Onde eu vou formar Um outro elemento aqui Agrupando com o primeiro Então eu venho aqui Faço uma análise De como que ele está alinhado Vou pegar aqui esta posição Ele já alinhou O primeiro elemento Vou duplicar este arco Este quarto de círculo aqui Então eu venho aqui Em duplicar Toda vez que você duplica Ele vem no próprio elemento Observe que ele está aqui Nesta posição Eu vou dar um giro agora Contrário Então eu posso vir aqui E fazer o que? Eu posso alterar Com o próprio mouse Eu posso pôr um giro Que eu quiser aqui Positivo ou negativo E aí eu trago na posição Que eu quero Vou arrastar ele aqui também Vou fazer Um outro alinhamento Deste cara Com este Que eu acabei de criar Olhando por cima Observa que ali Ele vai trazer Pra nós A melhor posição De encaixe Lembrando que É importante Você sempre Trazer o elemento Pra poder analisar A posição Então aqui Estou colocando ele Pela lateral A mesma coisa Eu vou observar aqui Eu vejo que ele está Um pouco distante ainda Então se eu Aproximar pelo scroll Eu consigo ver Qual é a posição Posso mexer aqui Com a seta do teclado De acordo com a precisão Que nós temos aqui E ele vai Mostrando a melhor Condição pra nós Preciso colocar aqui Um preenchimento Que no caso Vai ser um retângulo Então volto lá Na Na nossa Nas nossas formas básicas Vou pegar uma outra caixa Essa caixa aqui Eu vou fazer encaixar Então ela vai ter 20 mesmo Essa dimensão aqui Vai ser de 10 Vou trazer aqui Numa vista Onde eu consigo Observar a altura Vou mexer com essa altura Aqui também Pra 10 E vou fazer um encaixe Desse elemento Ali naquele espaço Então o que eu faço É só arrastar ele pra cá E fazer o posicionamento Dos dois elementos Observe aqui A cor que está ficando É vermelha É sempre a última É a primeira Que você faz a seleção E depois você pode alterar A cor da maneira Que você quiser Então aqui Eu estou juntando Todos eles E venho fazer A opção de agrupamento Ali ele criou pra nós Uma peça Observa que tem aqui Algumas diferenças Que você tem que corrigir Então você pode dar um CTRL Z Aqui Pra poder ver Quais são essas diferenças Observando por cima Então se ele está Um pouco Solto Vamos dizer Você pode até Trazer ele um pouco Mais pra dentro Alterando a precisão Deixa eu até Colocar uma precisão Maior aqui Pra eu poder Observar melhor Aqui Ele está Preso Vou colocar ele Um pouquinho Mais Mais pra dentro Ali E Depois Faço a Seleção dos elementos Passando o mouse Por cima Peço pra fazer Um agrupamento Observando aqui Ele está com 39.9 Quer dizer que A gente pode alterar Esse cara ainda Dar um CTRL Z Vou deslocar aqui Um 01 Mais um 01 E outro 01 Fecho novamente E vamos ver A dimensão A dimensão aqui Agora está com 40 milímetros Então quer dizer Se você quer fazer Algo Mais Voltado A parte De modelagem Com elementos Primitivos O TinkerCAD É uma opção Muito legal Então nessa Sequência de vídeos Eu vou mostrar Algumas Alguns modelos Que você pode criar E nós vamos fazer Vários exemplos Utilizando Os elementos Primitivos E criando Outros elementos Na nossa biblioteca Para poder fazer Essa inserção E criar Novos modelos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se você gostou Faz a inscrição No canal E ative as notificações